Opa, bom dia. Provavelmente você já recebeu a notícia que o Tecnoblade faleceu recentemente. E eu queria deixar esse assunto de lado e não fazer um vídeo sobre isso, mas não dá. Toda hora aparece um vídeo diferente nos meus recomendados falando sobre isso. A maioria dos canais nem se importam que ele morreu, só estão spamando um vídeo pra conseguir sugar o máximo de dinheiro possível, usando isso como um boost, usando isso pra aumentar a visibilidade do canal, como por exemplo o Dream SMP, o Dream SMP oficial ainda. Fazer um ou dois vídeos em homenagem ao cara, eu acho de boa, mas nos últimos 30 vídeos, 24 são falando sobre o Tecno. Tem gente que eu vi passando pano no Twitter, usando a desculpa que, ah, mas no Dream SMP tem muito personagem, foda-se cara. Se é pra fazer uma homenagem, não precisa fazer 84 vídeos sobre isso. E também, as mesmas pessoas estão indo muito longe pra pegar a reação de streamer. Eles estão indo no chat dos caras e forçando eles fazerem o react do vídeo só pra eles cliparem e colocarem um compilado. Que isso é extremamente desnecessário, véi. Os caras não são obrigados a saber que o Tecno morreu. Eu não vejo nenhum problema em um cara fazer um vídeo só por homenagem. Mas é diferente quando tu começa a fazer vídeo diário sobre um cara que morreu. Sem tirar o fato que tem um bot e canal que fala, ah, ele mereceu, ah, ele tá queimando no inferno. E sendo extremamente desrespeitoso. Obviamente eu não vou mostrar os vídeos em nenhum nome, porque é isso que ele quer. Eles querem atenção. Mesmo sendo da forma mais fudida e nojenta possível. Mas... Agora parando de falar das coisas ruins, eu gostaria de falar sobre como o Tecnoblade foi e vai ser, pra sempre, alguém pra se levar como inspiração. Como foi comigo. Eu comprei uma conta de Minecraft original só pra eu poder jogar Skyblock do Hypixel, porque eu assisti a série dele sobre a Grande Guerra das Batatas. Eu não fiquei tão OP comparado aos outros, mas deu pra ter uma experiência muito boa. Fiz uma farm de cana-de-açúcar gigantesca e algumas construções humildes. De uma coisa eu tenho certeza. O Tecno nunca será esquecido e sempre estará nos corações de todos que os acompanhavam.